Há muito tempo foi nos dito que o nosso cabelo natural, o nosso cabelo crespo, ele é duro, que ele não é bonito, que quanto mais volume, mais feio é. E tudo isso é uma construção do racismo em dizer que o nosso cabelo não é bonito. Sou Samira Soares, sou militante do Coletivo Nacional de Juventude Negra e Negrecer e faço parte da Comissão Organizadora da Marcha do Empoderamento Crespo. A gente vê que crianças negras, a partir dos 10, até mesmo com menos idade, têm os seus cabelos alisados, desconhecem a sua raiz crespa e crescem com uma crise muito forte dentro de si por não saber quem é realmente aquela pessoa de fato, que começa a se adequar a um padrão desde cedo e que não compreende a lógica de que isso é também um racismo. É o racismo ditando qual é o padrão de beleza que a gente deve seguir, é o racismo dizendo que a beleza negra não é bonita. E tudo isso gerava uma crise de identidade muito grande nas mulheres negras porque elas preferiam estar aparecendo com um perfil que, na verdade, não representava elas, que era o perfil das mulheres brancas. Eu li mesmo um artigo de Bell Hooks, que é alisando o nosso cabelo, que diz basicamente isso. Nos Estados Unidos, as mulheres negras, para poder acessarem, adentrarem os espaços no mercado de trabalho, serem mais aceitas socialmente, elas teriam que parecer com um padrão estabelecido naquela época. E aí tem uma parte do artigo dela que eu acho muito interessante, no qual ela diz que uma empresa muito famosa da época lançou o produto de alisamento com o seguinte lema, alisar o cabelo para poder ser mais aceita e desconstruir o preconceito. Eu vejo que hoje a gente está num momento muito rico, onde muitas mulheres estão desconstruindo essa coisa do alisar o cabelo. Elas entendem que é um método agressivo, doloroso, que mexe principalmente com a sua autoestima e que, a partir desse momento que elas reconhecem, entram em transição, elas começam a se autoconhecer e se amar de fato. O cabelo, quando a gente fala um pouco sobre a estética, não é só o cabelo negro que a gente deve falar. Tem a questão também da mulher negra usar o turbante, a mulher negra usar as amarrações para afirmar sua identidade. E o cabelo está nesse espaço, nesse momento muito importante, porque a partir da sua estética negra afirmativa, é que você consegue enxergar um pouco do que é o racismo no Brasil e o quanto ele influencia no seu modo. As redes sociais é uma ferramenta muito importante nesse momento, porque há dois anos atrás foram criados muitos grupos de transições, grupos de cabelos crespos e cacheados, onde mulheres que sentiam a mesma crise de identidade que eu sentia, começaram a escrever e dar dicas umas às outras de como cuidar do cabelo natural. O capitalismo vem se apropriando desse momento que a gente está agora. O capitalismo aproveita desse momento em que as mulheres negras estão consumindo mais cremes, mais produtos, mais cosméticos para o seu cabelo, e ele começa a querer dizer qual o cabelo crespo mais bonito, qual o cabelo cacheado mais bonito. E aí vem aquela coisa da ditadura do cabelo perfeito, dos cachos perfeitos, na verdade, que diz que o cabelo bonito, natural, ele tem que estar totalmente definido. Se ele tem um frizz, ele já não está tão legal. Se ele está um pouco mais volumoso, ele não está tão legal. Então a gente acaba que sai de uma ditadura do liso, e se a gente não tiver um cuidado específico, a gente acaba entrando na ditadura do cacho perfeito. A partir do momento que a gente busca um padrão de cacho perfeito, a gente também exclui uma representação de cabelo que não tem um cacho perfeito. Eu tiro por mim mesma que tem o meu cabelo crespo. O meu cabelo crespo tem cachos, só que ele tem cachos minúsculos, mas ele não é perfeitamente definido. E eu entendo por ter um cabelo crespo que ele não é para ser definido, ele é dessa forma. Durante anos eu tive o cabelo alisado, um cabelo longo alisado, e eu acreditava que aquela ali, eu me sentia mais bonita daquela forma. Só que constantemente eu tinha uma crise de identidade comigo mesma. E eu via que quando eu me olhava no espelho, eu não me sentia verdadeira de fato. Eu sentia que faltava algo, eu sentia que faltava uma liberdade. E que a partir do momento que a gente compreende o nosso cabelo, passa a nos amar enquanto mulheres crespas, e começa a aprender como cuidar do próprio cabelo, a gente vê que nosso cabelo não dá trabalho nenhum. Obrigado. Obrigado.